Você sabe qual é a melhor maquiagem para madrinhas? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar qual é a melhor maquiagem e como fazer de maneira fácil. Olá, maravilhosa! Seja bem-vindo ao meu canal. Me chamo Raíssa e aqui eu te ensino maquiagem de maneira descomplicada. Geralmente em casamentos, as madrinhas já têm a cor do vestido pré-definida pela noiva. A noiva escolhe, né? Tanto para combinar com a paleta que ela escolheu, quanto para não ter aquela surpresinha da madrinha chegar de vestido branco. Porque eu sei que eu já andei olhando por aí e tem madrinha que faz isso, hein? Então é muito importante desde já te falar que quem tem que brilhar é a noiva. Mas as madrinhas também têm que estar belíssimas, certo? Então por isso eu vim trazer essa maquiagem. Gente, está muito, muito descomplicada. Dá para você reproduzir tranquilamente. Mas antes, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder as novidades. Então vamos começar essa maquiagem. Já estou com as sobrancelhas prontas, posto higienizado e já vamos para a primeira fase, que é a mais importante, hidratação. Hoje eu vou utilizar esse hidratante e em seguida eu venho utilizando mais um cérebro para a gente potencializar essa hidratação. Venho fazendo uma camada bem fininha em toda a pele. E nesse momento é importante você aproveitar e fazer uma massagem maravilhosa porque já muda bastante o efeito da maquiagem quando você faz essa massagem. Não sei o que acontece, o que é teoricamente, mas fica diferente, gente. Principalmente nessa área aqui da papada, a massagem faz uma mega diferença. Não sei o que acontece, mas mulher, faz diferença essa massagem. Após a aplicação de hidratante em creme, como eu falei para vocês, vou aplicar também esse hidratante em serum. Vou utilizar esse produto da dona Bruna Tavares, maravilhosa. E o legal é que se você gosta de pele glow, ele já ilumina e hidrata. Após essas duas camadas de hidratação, vamos de primer. Hoje eu vou utilizar o BT Blunt da Bruna Tavares. Gente, esse produto não acaba. Simplesmente estou usando bastante em vários tutoriais e eu não vejo a hora de trocar, né, porque eu quero comprar outros produtos para testar que eu tive que fazer, mas ele simplesmente não acaba. Então vocês vão ficar vendo ele até... Então eu vou ficar usando ele até acabar. E eu venho aplicando somente nas áreas onde tem fórus, tá? Eu não gosto de espalhar tanto para o rosto inteiro. Teve até uma maravilhosa que me perguntou aí. E somente nas áreas onde tem fórus e nunca no nariz, tá? Geralmente coloco ele somente abaixo dos olhos. Primer aplicado, agora vamos de base. Hoje eu vou utilizar a base da Maria Margarida na cor 08 e vou usar a M40 da Bruna Tavares. Somente para acertar o tom dessa base da Maria Margarida. Inclusive tem resenha dela aqui no canal. Inclusive das duas tem resenha aqui no canal. Já fiz a misturinha. Agora eu já venho aplicando com um pincelzinho língua de gato. Vou fazer uma fina camada em todo o rosto. Sempre puxando para baixo, tá? Mão bem levinha. Pode aplicar com a esponjinha ou com o pincel Kabuki também. Fica ao seu critério. Base aplicada. Agora vem com a esponjinha levemente umedecida com a parte reta. Vem dando batidinhas. Se você sentir que a sua base é muito oleosa, pega um lenço umedecido e vem tirando o excesso. Vem dando batidinhas e tirando o excesso. Tá? Eu aqui estou gostando do efeito das duas bases, então não vou tirar o excesso. Vem só dando batidinhas, polindo mesmo. Base aplicada. Amei a mistura dessas duas bases. Estou apaixonada. Ficou bem iluminada e já está bem sequinha. Agora já vamos de corretivo. Hoje eu vou usar o Skin Plush na cor 5060. É uma cor ótima para quem tem o meu tom de pele, para fazer uma iluminação. Não é o meu tom ideal de corretivo, mas como eu gosto de sempre iluminar o centro do rosto, fica perfeito. Fora que ele cobre, mas ele também deixa aquela pele viçosa, bem bonita. E como sobrou um pouquinho de base aqui, eu vou pegar essa base e vou aplicar só aqui, na bordinha dele. Não precisa, tá gente? Só porque eu não quero estragar a base. Ficou mais ou menos assim. Eu já venho espalhando. Prontinho, corretivo aplicado. E olha como essa pele já está aparecendo, já está ficando babadeira. E agora já vamos para o contorno, blush e iluminação. E hoje eu vou utilizar uma paleta, que quem é antiga aqui no canal deve estar com saudade dela, que é a Face Real da Marissa Ad. É uma paleta completíssima, maravilhosa, que eu super indico e que a minha também... Olha gente, faço muita maquiagem. Dura muito. E hoje eu vou utilizar... Vou misturar os dois tons de contorno e vou misturar também os dois tons de blush. Já o iluminador, eu vou usar esse aqui. Vamos começar pelo contorno. Pega os dois tons, ó. Se você quiser, usa o que você tiver aí na sua casa. Pincelzinho chanfrado. Tira o excesso. E vem aqui, ó. Onde começa a orelha, vem dando batidinhas na diagonal. Você pode ir construindo ou aplicar de uma vez, mas eu prefiro construir o contorno. Vem dando batidinhas. E aí você vai fazendo conforme o seu agrado. Ó, vem dando batidinhas e esfumando. Mandíbula e testa. Então é essa área aqui, mandíbula e testa. Já aqui no nariz, é importante você pegar pouquíssimo produto. Vem do início da sobrancelha, ó. Tem uma voltinha aqui. E aí você vai puxando até a pontinha do nariz com a mão muito leve. E aí vem fazendo movimento de vai e vem, até ficar do jeito que você gosta, tá? Porque, por que que eu falo isso? Porque tem gente que gosta de mais forte, tem gente que gosta de mais fraco. Então, e eu gosto meio termo. Então, vai fazendo do jeito que você gosta. Mas a técnica é essa. Puxa aqui. Engraçado que a gente pensa que não faz diferença, mas faz muita diferença. Essa, quando você volta com o contorno aqui do nariz. Principalmente em foto. Agora vamos de blush, como eu falei pra vocês. Eu vou misturar aqueles dois tons. Já estou saindo daquela vibe de laranjinha, tá, gente? Foi bom enquanto durou. Ó, peguei aqui o pincel fofinho e venho também construindo aqui por cima do contorno. De iluminador, vou usar o Desert Sand, aquele que eu falei pra vocês, também por cima do blush, antes de selar a pele, porque ele dá um efeito mais soft. Eu tô voltando a me acostumar a usar iluminador. E também combina super pra quem vai ser madrinha. E prontinho, ficou mais ou menos assim. Essa é a quantidade. E pra selar todos esses produtos, vamos utilizar o Skin Powder da Bruna Tavares. É muito importante que nessa etapa seja um produto de mega qualidade, de mega durabilidade, pra ele conseguir segurar essas camadas que a gente criou, tá? Porque se você utilizar um pó que não tem durabilidade, acabou tudo isso aqui que a gente fez. Outra observação, pra quem gosta de utilizar blindagem, utiliza naquela etapa depois da hidratação. Que aí você aplica a blindagem, sua maquiagem vai durar muito. A cor desse pó que eu tô utilizando é a cor Unique Amber. É a que ficou melhor pro meu tom de pele. E já vem aplicando. Ó, abaixo dos olhos. Aqui também na área da mandíbula. Da mandíbula. Da parte da boca. Testa. Já apliquei o pó solto. E agora se você quiser, pode fazer o polimento, ou seja, espalhar esse pó solto com o mesmo pó que você aplicou. Mas como eu quero dar mais uma beleza e reforçar a selagem da minha pele, eu vou utilizar o pó MSN da Melu. Pincelzinho fofinho. Pego aqui o pó. E vem dando batidinhas com a mão muito leve, gente. Muito leve mesmo. E aí aplica e vem com movimentos circulares. E aí ele vai reforçando toda a selagem da pele e a cor. Pra finalizar a nossa pele de milhões, olha como ela tá ficando bem legal. Vamos de bruma fixadora. Ela também é uma bruma hidratante. É muito importante pra essas camadas se unir e também voltar com o visto da pele. Observe que tá uma pele mate. Não tem visto e nem iluminação aqui nessa pele. Então é importante aplicar uma bruma pra voltar. Se você quiser, pode aplicar também uma hidratante e depois uma fixadora. Fica ao seu critério. Pele pronta e agora vamos para os olhos. Eu já vou começar aplicando a minha querida amiga, que é a fita. Principalmente se você é iniciante. Coloque a fitinha aí que vai facilitar a tua vida demais, mulher. Uma fita normal, fita crepe. Já vou começar com um pouquinho da pastinha. Uma pastinha de sobrancelha. Essa aqui eu ensino lá no meu curso basics a você formular. Você pode utilizar uma pastinha marrom, um batom marrom, um corretivo. Fica ao seu critério. Mas precisa ser algo cremoso que tenha uma secagem. Porque aí ele vai dar mais profundidade nos olhos. Porque se eu aplicar só a sombra, vai ficar muito leve. Então é importante a gente dar uma profundidade para separar as dimensões dos olhos e da pele. Depois eu explico um pouco mais sobre isso para vocês. Pincelzinho, esse aqui é o BT10 da Macrylan. E venho aplicando. Vou fazer o seguinte. Venho aplicando aqui com uma bolinha. Primeiro é muito importante fazer essa bolinha que ela vai nos giracionar. Fez a bolinha, tira tudo que tem no pincel em uma toalhinha. Porque nós vamos trabalhar somente com o que tem aqui nos olhos. Fez isso, movimentos de varridinha. Em toda a bordinha da bolinha. E o que você vai fazer para não ficar manchado ou marcado? Pega e tira o excesso. Vem esfumando, espalhando. Mas também não esquece de tirar o excesso aqui na toalhinha. Observe que eu estou esfumando com muita facilidade. Ele já está dando o efeito atenuado. O efeito de esfumado. Vou espalhar até mais ou menos aqui. E esse é o efeito que eu quero. E a paleta que nós vamos utilizar hoje é a BT Transition da Bruna Tavares. Sou apaixonada nessa paleta. Esses são os tons que eu vou utilizar hoje. Vou utilizar somente essa paleta. Porque na minha concepção é uma paleta mega completa. Agora eu venho com esse tom de marrom profundo e venho aqui, ó, dando batidinhas. E vou selar todo esse produto que a gente aplicou primeiro. Observe que ele é praticamente do mesmo tom. Vou fazer na mesma coisa. Tiro o excesso. Vem fazendo o polimento. Vou pegar um pouquinho dele e vou jogar aqui no côncavo. Só pra dar uma aprofundada. E como essa paleta, ela foi pensada pra fazer os esfumados, é muito fácil esfumar com ela. Com o pincelzinho menorzinho de esfumar achatadinho, eu venho aplicando com o movimento de varridinha, esse laranjinha aqui na ponta. Só pra dar um fundo de cor mesmo. Volta com o marrom. Vou tirar aqui a fita. Já começou a dar um efeito foxy bem legal. Como aqui eu quero usar um tom mais clarinho, eu venho com esse corretivo da Max Love, a cor 40. Vou aplicar só um pouquinho. E é importante, sempre que você for utilizar esses tons mais clarinhos, sempre colocar um corretivo mais claro. Para o tom da cor ser fiel ao que tá na paleta. Ó, apliquei. Venho dando batidinhas. É importante espalhar bem. Vou pegar um pouquinho do marrom só pra tirar aqui a marcação. Venho dando batidinhas. E já venho com o tom mais claro da paleta, com o pincelzinho de aplicar. Nessa fase aqui é importante somente dar batidinhas. E pra finalizar, vou pegar o tom mais escuro da paleta, com o pincelzinho menorzinho. Assim. E venho fazendo uma espécie de delineado aqui, bem rente. Somente na base mesmo, tá? Bom, o movimento vai bem. Eu apliquei o marrom. E agora eu quero um pouco mais de profundidade. Então eu vou pegar o preto da paleta da Francine. Só pra dar um pouco mais de profundidade. Fazendo a mesma coisa. Eu peguei o preto. Bem rente aqui. Prontinho. Agora eu vou colar meus cílios e já volto. Porque já tem vídeo de como colar cílios aqui no canal. E eu vou colocar dois cílios. Vou colocar um inteiro. E também vou colocar um aqui na pontinha. Cílios colados, eu decidi deixar somente um cílio. Coloquei esse que tem bastante volume. Ele é meio agateado. Ou seja, ele começa menorzinho. E vai aumentando. Agora eu vou utilizar o lápis Cajal da Ruby Rose. Somente na linha d'água. Na parte de baixo eu vou pegar o marrom. Ele é um marrom escuro, mas não muito. Vou fazer uma linha bem fininha aqui abaixo. E muita máscara de cílios. Hoje eu vou usar essa da Nita Cosméticos. E nos olhos é basicamente isso. Agora vamos para a boca. E eu já vou começar aplicando um pó compacto em toda a boca. Pra anular. E ajudar na durabilidade. E hoje eu vou usar esse batom. Se eu não me engano é 06. Da Super Poderes. E um goi. Vou fazer toda a bordinha da boca com o batom. Ficou mais ou menos assim. Agora eu venho com o goi transparente. Da Max Love. Na boca fica ao seu critério. Se você quiser usar um batom vermelho, rosinha. Fica ao seu critério. Eu gosto assim. Porque vai combinar bastante com qualquer estilo de roupa. E agora vamos para o pose final. E hoje você aprendeu a fazer maquiagem para madrinhas. Me diz nos comentários o que você achou. Não se esquece de curtir o vídeo. Escrever no canal para não perder as novidades. E mulher, nunca se esqueça que você é maravilhosa. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma